Olha só, você me disse que o passado, e eu entendo que quando você está dizendo do passado, é referente às memórias das suas experiências, não estejam te atrapalhando hoje, não produzindo culpa, remorso, conflito, ou aquela lembrança saudosa, dolorosa, que produz a melancolia. Tudo bem, esse tipo, que é bastante dolorido, é o mais fácil de a gente conseguir deixar, de ele afetar as nossas atividades presentes. Mas eu pergunto, quem é você, se não o seu passado, o tempo todo, reagindo ao que está ocorrendo no presente? Se não tiver o seu passado, algo de fora pode estar te afetando? O que está afetando é justamente a resistência do eu, que é o passado, que é o tempo, é a resistência da pessoalidade, que diz gosto ou não gosto, prefiro ou não prefiro, aceito ou não aceito, escolho ou não escolho, rejeito ou não rejeito. Então, enquanto na mente adquirida, enquanto nesse eu ilusório, o passado é que está vivendo, não é o presente. O presente não está sendo vivido. O passado suja o presente e já transforma esse presente em acúmulo, que forma mais imagens em cima das imagens do passado. Essa reação, esse conflito que ocorre, é porque é o passado que está se relacionando. É o passado com seus conceitos, com suas preferências, com seus maneirismos, com sua moral estabelecida. Seja a moral ainda, referente ao que foi empurrado goela abaixo, ou a própria moral que o indivíduo, que é o passado, escolheu para ser. Então, enquanto na mente adquirida, enquanto nesse eu ilusório, será sempre o passado atrapalhando o presente. Enquanto tiver o passado atrapalhando o presente, tem frustração, tem raiva, tem cólera, tem ressentimento, tem paixão, tem apego, tem dependência, tem todas essas coisas que compõem essa estrutura falaciosa, conflitante e adulterante. E que impede a gente de perceber a primeira e última realidade do ser que somos. Enquanto a mente está funcionando com base no passado, há espaço para cálculo autocentrado. Há espaço para essa coisa que eles chamam de livre-arbítrio. A escolha, que é sempre conflitante, que é sempre oscilante. A mente escolhe aqui, virou as costas, dá dois passos, ela fala, pô, será que não era melhor ter escolhido lá? Então a mente vai estar sempre funcionando nesse esquema, porque é o passado. Ela vai medir tudo em cima do passado. Ela funciona em todas as suas atividades e relações em cima desse passado. Ela não tem a ação direta, assertiva, da verdade, do real. Porque o tempo está sempre atrapalhando. Então isso pelo qual nós estamos funcionando é o passado se passando no presente. E aí 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 E aí